O chefe do Executivo de Araraquara se reuniu com a imprensa para debater assuntos sobre a atual situação do município. Edinho Silva afirmou novamente que assumiu a Prefeitura com uma dívida de 87 milhões e até o momento já foram pagos 46 milhões. Outro ponto importante destacado por Edinho foram os 26 mil buracos na pavimentação tapados pelas ruas da cidade e a limpeza pública que acontece nos bairros. Com muita responsabilidade estamos restabelecendo o funcionamento da cidade. A mesma coisa em relação à zeladoria. Araraquara vivia um déficit de manutenção muito grande, falta de limpeza, poda de árvores, limpeza de bueiros, falta de tapa-buracos, de recape. E nós estamos com o projeto Prefeitura nos bairros atacando esses problemas, também sem fazer loucura.